Você irá assistir agora Top Culinária Pesca Dinâmica Bom dia telespectadores do programa Pesca Dinâmica Estamos de volta aqui no Armazém da Maria trazendo mais algumas receitas para vocês E hoje nós vamos preparar o macarrão à carbonara Os ingredientes são 500 gramas de massa vicari tipo pene 250 gramas de bacon 500 gramas de creme de leite fresco 5 ovos Sal, pimenta e noz moscada a gosto Modo de preparo é o seguinte Em uma frigideira doure o bacon cortado em cubos Na outra panela cozinhe a massa até ficar al dente E um bolzinho misture 500 gramas de creme de leite fresco 5 ovos Tempere com pimenta, sal e noz moscada Quando o macarrão já estiver cozido Coloque numa frigideira grande a massa Cola a calda que nós fizemos com o creme de leite E cozinhe tudo por aproximadamente 5 minutos No final adicione o bacon cortado em cubos E finalize com um cheirinho verde picado E essa é mais uma receita com oferecimento das massas vicari Onde você aprende aqui no Armazém da Maria